Eu até esperei um pouco pra falar sobre o assunto, tive muito comentário pedindo, mas na quarta-feira à noite teve uma reunião no apartamento do Arthur Lira. Pra quem não sabe, não só os deputados têm direito a um apartamento funcional, mas o presidente da Câmara dos Deputados tem direito a um mega apartamento funcional. E lá ele pode receber dezenas de convidados. E o Arthur Lira, ele fez, foi ideia do Orlando Silva, do PCdoB, ele fez um evento pra homenagear os 20 anos do Gilmar Mendes como ministro do STF. E aí, estavam ali o Arthur Lira, presidente da Câmara, tava o Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, Gilmar Mendes, ministro do STF, que era o homenageado da noite, Alexandre de Moraes, ministro Lewandowski do STF, Cássio Nunes Marques, Dias Toffoli, André Mendonça, e aí estavam vários parlamentares, muitos que são inclusive investigados, por alguns dos ministros que estão ali, do STF. Tava lá, parlamentar bolsonarista, tinha parlamentar de oposição, não era um evento só do bolsonarismo com o STF, não. Tinha até o líder do PT na Câmara dos Deputados, o deputado regional do Lopes tava lá, o Orlando Silva foi quem pediu, que era do PCdoB, também tava lá. Então, tinha gente, todos os espectros políticos ali, e foi o Bolsonaro com seus ministros. Foi o ministro golpista Braga Neto, o Anderson Torres também apareceu por lá, e, nesse encontro, no comecinho do encontro, o Bolsonaro cumprimentou rapidamente o Alexandre de Moraes e falou, olha, precisamos conversar. Ele o cumprimentou, fez piada com o fato dele ser palmeirense, o Alexandre ser corintiano, o Bolsonaro torce pra mil times de futebol, o time que estiver ganhando, que estiver torcido, ele torce. Como eu sou feliz que o Bolsonaro nunca colocou a camisa do São Paulo Futebol Clube, nossa, como eu sou feliz que ele não colocou a camisa do meu time. Mas os outros, infelizmente, eu não sei qual time você torce, mas ele colocou a camisa de todos. Só tem dois times no Brasil que ele não colocou a camisa, é o São Paulo e um outro, que eu não lembro qual é. O resto, colocou tudo. Tá, aí ele fez aquela piadinha de tiozão dele com o Alexandre, o Alexandre deu sorriso amarelo, aquele sorriso sem graça, e se separaram. O Alexandre tratou de ficar distante do Bolsonaro. Aí, depois, no final do encontro, novamente, o Bolsonaro saiu da rodinha dele e foi ao Alexandre de Moraes e falou, ó, a gente precisa conversar. Eles foram numa sala na casa, ali, no apartamento ali do Arthur Lira e ficaram a sós por dois minutos. Dois minutos. Dizem que foi no máximo dois minutos. Assim, de relógio, conta, assim, dois minutos. Foi o tempo deles entrarem na sala, fechar a porta ali, dez segundos, conversar e abrir a porta e falar, tá, tchau, foram embora. Pois bem. Dizem, o que estão dizendo? Que o Bolsonaro foi implorar pro Alexandre, ô, Alexandre, a gente tem que conversar mais, a gente tem que ser aliado e não inimigo, não dá pra gente ficar se atacando. Acho que esse papo cola com o Alexandre de Moraes. Você acha mesmo que isso cola? Eu vi muita gente, tem um pessoal de esquerda que acha que o Bolsonaro é um gênio. Eu não sei, pô, três anos e meio, você ainda acha que o Bolsonaro é um gênio? É sério mesmo? Tem um pessoal de esquerda que fala, nossa, o Bolsonaro é tudo estratégia. Até quando o ministro lá foi preso, o ex-ministro Milton Ribeiro, aliás, não se tocou no nome do Milton Ribeiro. Ninguém nem falou sobre ele a noite inteira. Então, um monte de gente lá, o ex-ministro acabou de ser preso, ninguém tocou no nome dele. Mas quando o ex-ministro foi preso, eu vi um pessoal de esquerda, gente que tem até seguidor, assim, no Twitter e tal. Aí o problema é que a pessoa tem muito seguidor, aí alguém vai lá, pega um print screen, põe no Instagram, é quando eu reviralizo a opinião da pessoa, falando que a prisão do ex-ministro era uma tática do Bolsonaro, pra falar que ele não aparelhou a Polícia Federal. Olha, eu nunca vi essa. Olha que tática maravilhosa, eu vou prender o meu ex-ministro. E aí depois eu vou oferecer pra um desembargador uma vaga no STJ pra ele soltar o ex-ministro. Olha, vou... Então tem gente aqui na esquerda que tudo acha que é tática do Bolsonaro. Que acha, nossa, o Bolsonaro foi lá, ele foi fazer um acordo com o Alexandre de Moraes. O Alexandre de Moraes vai fazer acordo com o Bolsonaro. hahaha Ha 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 ha! HAVE вообще